Música Olá meus anjos e manas, beleza? E hoje pessoal estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E hoje eu estou aqui com a minha amiga, mano Laurinha Fala aí Laurinha Uh, e aí pessoal, tudo certo com vocês? Tudo certo né maninhos? E é o seguinte ó, boa é deixar muito muito like no vídeo, belezinha? E se caso você aí não é um lobinho, esqueça aí e se torna um lobinho E Laurinha, olha só, no vídeo de hoje aqui, é um negócio do tal do parkour E você já jogou parkour né? Já Já? Já É boa? Não Não? Não É o seguinte, é o parkour aqui, então ó, aqui começa, então você tá preparada? Sim Mas antes da gente começar maninhos, passa no canal da Mano e Laurinha que está aí na descrição, belezinha? E lembrando aí pra vocês que é vídeo novo todo dia, é um canal às 9h30 e às 18h30, beleza? Então tá, aperta aí, então beleza, começou aqui o primeiro level Então, mano, ó, já que eu não sou muito bom e você também não é muito boa É um ajudando o outro aqui, beleza? Beleza Beleza, vou, ai, caí já Ih, já caiu, já caiu, deixa eu vir aqui, vai aqui, aqui tem a caída, pula aqui, aqui é esse palponte, ó, eu já cheguei no outro level, que é o detor? Ih, caí aí, né? Ai, não, passei reto Nossa, mas tem um baú aqui, eu esqueci do baú Ó, o que que eu consegui? Você consegue coisas? Eu consegui uma coisa no baú, olha só Você voltou aqui? Sim, é porque eu vi um baú, aí eu sou curioso, né? Aí eu fui e peguei isso daqui, ó Consegui isso Achei que ia ser uma coisa de comer, né? Porque... Mas não é Uma coisa bacana Não é, é uma flor Uma flor Cai Agora não vai mais conseguir O gostinho, o gostinho Deixa eu vir Nossa, só se falar, hein? Só se falar, deixa eu chegar aqui Chega, chega Nossa, e agora? Pra onde eu vou? É reto, vai reto Ai, por que que você me derrubou? Nossa, isso aí é sacanagem, tá? Aqui, ó Eu vou te derrubar também Tô pra você, ó Desculpa, eu Ah, não vai... Você nem pegou meu negócio, Beli Eu não, eu caí, ué? Eu joguei ali, ó Você não viu? Eu vou passar aqui, ó Aí você dá TP, ó Vai dar TP? Não, eu não vou dar TP também Ah, não vai dar, não? Hum Hum, quer ver Que bocador Quer ver se passa isso aí, ó Tô esperando Vamos ver, pessoal Pra onde que eu vou agora? Você tem que cair nesse negócio aí, ó Nesse pauzinho aí, ó Onde? Nesse pau aí, nesse negócio Eu esqueci o nome, a cerca Pronto Agora você pula Agora vai pulando Tá bom Pulando Hum Olha, tem o apercheiplate aqui Sim, aí é esse pau-ponte É, ah, tá Tem que digitar Não, é só passar, é só passar Não deu certo comigo, não Não deu? Ih Não, não deu certo Eu vou ter que digitar Eu acho que só funciona Pra pessoa que passar primeiro, não é? Não sei Deixa eu voltar aí Deu esse pau-ponte? Não Esqueci o comando Esqueci o comando Um ajudando o outro Não Fui chateada agora Calma aí Ah, quero ver Ah Agora você ia dar TP, né? Quando eu venho aqui Eu ia ajudar você e tal Então agora vai Pode ir, pode ir Tá, tô indo Ih, já caí Já caí aqui Ih Mas calma aí Eu vou passar isso agora Aí você vai E dá TP Pula aqui Aqui Nossa, não acredito que você me derrubou Mas foi sem querer Não, foi nada Foi sim Não foi É, mas eu te dei a negócio lá Não tá desculpado, não? Não tá, não Esse aqui é assim fácil Hum, que isso? É difícil, então? Mas dá TP aí, vai Dá TP em mim Aperta aqui o botão Não foi Agora foi Então tá, ó Esse daqui, ó Você tem que Tem que fazer o parkour assim, ó Você pula aqui Aí você tem que tomar cuidado Com esses negócios Aí você vai e pula aqui Assim Aí daqui Você vai Aí repula Esse é mais difícil Mais hardcore Ah, vou tentar Calma Ah, já sei Pra cá Não Negócio hardcore Ih Calma aí, calma aí Eu vou pular aqui Tô ficando com raiva, viu? Vai Eu tô te querendo fazer esse pulo Ai, me respeita Oxi Eu vou ter que ensinar o senhor A fazer parkour ali Eu fiz Eu fiz aqui, ó Fez Mas, ó Pode dar TP Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou levar você até o final Beleza? Ih, morri Não Você dá aí Agora vai dar TP É que tem uma armadilha aqui, né? Nossa, onde é que eu tô? Tá aqui Outro TP Ih 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 Eu vou chegar lá no final Então Aí você Você vai dar TP Aqui Cheguei no final Chegou? Uhum Tá bom, peraí Rápido Calma, se eu apertar o botão Você vai junto Você veio? É, não veio não Eita Eu não tô conseguindo apertar Não apertou? Ah, pronto Ah, eu tô TP Mas agora tem que dar barra kill Por quê? Porque tem que renascer aqui Aliás, dá TP em mim Aí, boa Nossa, isso é mais difícil Tem que fazer um pulo gigante Tá, vamos tentar Eu sou melhor nesses girapulos gigantes Do que naqueles lá Que não tem espaço nenhum Hum E agora, o que eu faço? Eu tenho que dar barra kill? Sim Eu vou me matar na lava Aí você renasce aqui, ó Ah, mano Eu tô ficando com raiva Pronto Tô voltando pra lava Boa Mano Que raiva Vai, vai, vai Ih Mano Ah, vai ficar me zoando? Eu vou passar Só porque você zoa de mim agora Deixa eu vir aqui Ah, é? Você vai passar? Vou, vou Não, não faz isso não É muita sacanagem Deixa eu dar Você me derrubou Não é sacanagem coisa nenhuma Aí, cheguei aqui Então vem Pula no slime E não pula Tipo, só pula E deixa cair, entendeu? É Não é só pular e deixar cair? Sim, mas você tem que ver É Você vai Você vai Aí, ó Então tá Bora Não Errei o pão Barrra kill Ok, isso Então pode ir Pode ir? Ah, mas eu esqueci de uma coisa Nossa O que? Ah, sacanagem Tinha um baú ali Agora eu fico sem Ah, mas eu quero pegar ele Ah, velho Eu não vou te seguir Calma aí, calma aí Não Oh, raiva, viu? Oi Está aqui De ser só pegando fogo, hein? Ai, meu Deus Calma aí Que injusto, mano Eu queria muito aquele baú Pelo jeito vai ter que ficar lá, né? Não Ih Aí, consegui Agora Não posso Dar vacilo aqui Aí, consegui Cadê o botão? Conseguiu Aham Cheguei Pode dar TP Beleza, aperta o botão Salvou aqui Vem, pula aqui Nossa, Vandir O que começa esse parkour? Ai, achei Achou? É nesses blocos aqui de Netherbrief Oxi Você está invisível Ah, estou te vendo agora Ah, mano Que raiva Esse espuro gigante Eu não sei ainda Ah, eu tinha uma ideia O que? Vem cá Quando eu for pular Você me dá um tapa Quando eu falar já Um, dois, seis e Já Eita Você me deu um tapa ou não? Sim É que eu não Não tomei dando Aqui, ó Vou dar esse palponte aqui, ó Mais palponte Porque Está difícil Está difícil É muito mais difícil Nossa Não, peraí Deixa eu dar TP Já sei Já sei Vamos usar a estratégia do negócio Vai, ó Quando eu falar já Vem cá Um, dois, seis e Já Boa Melhor estratégia Agora Agora as coisas Eu vou dar Eu vou dar esse palponte aqui Um, dois, seis e Já É, não foi Não deu certo Dessa vez, viu Agora você, vai Vai tentar dar um tapa em mim? Uhum E já Boa Você tinha chegado lá Deixa eu tentar, ó Vai Um, dois, três E já Nossa Mas então, maninhos É o seguinte O vídeo vai ficando bem aqui Se caso vocês gostaram Deixa muito, muito like Em um vídeo Passa no canal Da manhã na aulinha Que está aí na descrição Aulinha dá um tchau pro povo Tchau, tchau, povo Fica com Deus Falou e fui Tchau, tchau Não Não Vem Não, para Tá, pode ir, pode ir Pode vir? Sim, eu vou tirar a mão, vai Ah Ah, espertinha, hein Esse level é muito, muito difícil Aqui Pula aqui Ah, não é possível que Ah, tá de zoa que agora Eu vou passar isso É Tô seguindo na humildade Pois cheguei até aqui E há muitos motivos Pra não pensar em desistir Na parceria com vocês Nós vamos até o fim Cada inscrito conquistado É importante para mim Tchau, tchau Tchau, tchau